É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho em Emerson Bras, a figura ilustre do meu lado aqui rapaziada. Vou começar pelo chinelo, vou começar pelo chinelo aí ó. Tá subindo aí a mercadoria, vai subindo aí ó. Patrullino na novidade, óculos e caralho, estilo, cara amassada do samba de ontem. Mas tamo firme forte aqui. Fizemos um samba da hora né Patrullino? Samba muito legal lá no Rosas de Ouro lá, compositores da Nelê da Vela Matilde. Bom Cidade. Bom Cidade Alembro, compositores da Casa Verde. Agradecendo o grande show da harmonia. Isso mesmo, a parceira aí deu uma força, recebeu a gente bem pra caramba lá. E o samba foi muito legal, o pagode da ressaca no Rosas de Ouro, o samba ferveu né Bras? É isso aí rapaziada, o pagode da harmonia. E tamo junto. É o seguinte, tô pra falar pra vocês, agradecer a todos vocês, todos os inscritos aí no meu canal do Youtube aí. Certo? São mais de quatro mil e quarenta e quatro inscritos aí no meu canal do Youtube né Patrullino? É isso mesmo. Rapaziada tá compartilhando, tô descendo aqui, eu tava descendo aqui, cadê a parada aqui ó. Tô mostrando toda a rapaziada aí que acompanha o trabalho meu aí ó. Mais de quatro mil e quarenta e quatro inscritos no meu canal do Youtube aí que acompanha o meu trabalho. Recebe as promoções aí. Beleza, queria agradecer. E também falar que o meu rádio mudou, meu nextel mudou. Todos os meus telefones tá aí ó. O meu ID é trinta e cinco asterisco dois vinte e três o oito meia. O WhatsApp é nove quatro sete dois oito dois quatro oito oito. Entra lá. Beleza? Compre minhas apostilhas. Entra no canal aí do Youtube. Dá um curtir nesse videozinho e já se inscreve já, beleza Patrullino? Beleza pura. Tem um recado pra dar pra alguém? Tem um recado sim, mano. Um recado pros amigos que a gente encontrou aqui no samba lá. O Vagnão, o Wagner do Cavalo. Isso. O Nilson Nassa. Entendeu? O Alfonso. Toda rapaziada tava lá. O Darlan Alves também. Foi lá, cantou, fez uma festa bonita. O pessoal da bateria do Rosas de Ouro. E agradecer em especial do João da Harmonia que organizou o evento aí. Um evento muito, muito legal realmente. Um evento família. Um samba de primeira. Com apresentação de Sombrinha né? Sombrinha teve lá também. Isso. Sombrinha teve lá também. É isso aí. Toda rapaziada aí. Certo? Tamo junto acompanhando aí sempre a Nilson Brasa. Certo? Patrullino, novidades surgindo. Valeu, valeu rapaziada. É isso aí. Valeu, valeu. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar a página da galera aqui. Quer ver? Pera aí. Segura aí. Segura a onda aí que vai, vai. Vou mostrar aqui. E lembrando mais uma vez. Só se inscrever no meu canal hein. Tô marcando aqui ó. 4044 inscritos já no meu canal aí. Se inscreva você também. Valeu, valeu.